Aê, Gera Safanque, manda putaria pra todas elas, viado Onde a novinha conhece a prostituição 17 Tu abre tcheca, fecha tcheca Se tu tiver cansada, tu chama tua colega Abre tcheca, fecha tcheca Se tu tiver cansada, tu chama tua colega Abre tcheca, fecha tcheca Se tu tiver cansada, tu chama tua colega Aê, pro baile da 17 Coxerec, coxerec, coxerec Ela cala até de lançar na mão Ela suga, ela suga, ela não devolve Cala até de lançar na mão Ela suga, ela suga, ela não devolve Se tu chupa igual pra fora Eu estourei no norte Ela cala até de lançar na mão Ela suga, ela suga, ela não devolve Cala até de lançar na mão Ela suga, ela suga, ela não devolve Se tu chupa igual pra fora Eu estourei no norte Onde a novinha conhece a prostituição Tu abre tcheca, fecha tcheca, abre tcheca, fecha tcheca Se tu tiver cansada, tu chama tua colega Abre tcheca, fecha tcheca, abre tcheca, fecha tcheca Se tu tiver cansada, tu chama tua colega Abre tcheca, fecha tcheca, abre tcheca, fecha tcheca Se tu tiver cansada, tu chama tua colega Vem pro baile da 17 Coxerec, coxerec, coxerec Coxerec, coxerec Coxerec, coxerec Ela acaba até de lançar na mão Ela suga, ela suga, ela não devolve Cala até de lançar na mão Ela suga, ela suga, ela não devolve Se tu chupa igual pra fora, porra eu estourei no norte Se tu chupa igual pra fora, porra eu estourei no norte Se tu chupa igual pra fora, porra eu estourei no norte Ela acaba até de lançar na mão Ela suga, ela suga, ela não devolve Cala até de lançar na mão Ela suga, ela suga, ela não devolve Se tu chupa igual pra fora, porra eu estourei no norte